Fala, people! Beleza? Aqui quem fala é o Lourenço, trazendo mais um vídeo pra você. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco como foi o meu primeiro dia de aula. No vídeo passado eu pedi pra vocês deixarem um like lá embaixo se vocês gostaram. E devem mais de 200 likes, então se não for que vocês gostaram bastante. Então hoje eu tô trazendo mais um vídeo. E se vocês querem que eu fale de temas ou assuntos e responda perguntas que vocês queiram, põe lá embaixo nos comentários as perguntas e temas e tudo pra eu poder ler. Eu vou ler todos os comentários. Então põe lá embaixo e no próximo vídeo vai ser Lourenço Responde. Beleza? Bora lá então. Fui! Vamos lá então. Vou tentar explicar meu primeiro dia de aula. Mas eu vou resumir meu dia em quatro palavras e vou explicar cada palavra. E aí vocês vão entender como foi o meu primeiro dia de aula. Um. Foi complicado. Foi complicado porque a escola é muito enorme. A escola ela tem cinco andares. São três prédios um ligado no outro. Vocês viram no vídeo passado o tamanho daquela escola e ela é muito grande. Foi meio complicado pra eu saber qual sala eu ia. E eu fiquei meio que perdido naquela escola. Além da escola ser grande, é muito complicado o sistema de horários dele. Então pessoal, eu tô com outra rouba mesmo, eu tô com outro cenário. Mas é porque isso aqui é no outro dia. E eu fiz esse tópico errado, mas na hora de editar eu vi que tava ruim. Então eu tô refazendo pra vocês, beleza? A segunda palavra que define o meu primeiro dia de aula foi difícil. Realmente foi muito difícil de eu entender o que o professor tava explicando. A minha sorte foi que como eu era um aluno novo, o professor ele falou, ah, não se preocupa, senta e só escuta. Mas, quando o professor ia explicar alguma coisa, os alunos em volta de mim, todo mundo olhava pra mim assim. E eu era novo, então todo mundo ficava olhando pra mim. Isso é uma coisa normal. Só que isso deixa você meio nervoso, assim. Então você acaba não prestando atenção no professor e prestando atenção mais nos outros alunos. Isso foi um pouquinho difícil aí no meu primeiro dia de aula. A terceira palavra que vai definir meu primeiro dia é solitário. Como qualquer primeiro dia de aula, né, você se sente solitário. Eu não tinha nenhum amigo na escola, então toda aula que eu entrava, eu era um estudante novo, então todo mundo ficava meio que olhando pra mim e tal. Eu não conhecia ninguém daquela escola, absolutamente ninguém. Na escola americana, a aula termina mais ou menos entre 2 e 3 da tarde. E começa 8 ou 9, dependendo da escola. Então, meio-dia, 11 e meio-dia, você vai pro almoço. Tem um horário de almoço na escola. Vocês já viram em filme americano que todo mundo senta em grupos. Como eu não tinha nenhum amigo e eu não conhecia nenhum brasileiro, nenhum americano, ninguém daquela escola, eu, provavelmente, como vocês já sabem, eu sentei sozinha. Sim, eu sentei sozinha no horário do lanche e foi meio que constrangedor porque as pessoas não ligam muito, mas, sei lá, você se sente muito... O que é que eu tô fazendo aqui, véi? E a quarta palavra que define muito o meu primeiro dia foi estranho. As regras da escola são muito estranhas. Por exemplo, no Brasil, ninguém usa o celular durante a aula. Deixa desligado dentro da bolsa, mas tem pessoa que usa escondido e tal. Mas, véi, aqui pode usar o celular. Então, véi, eu tava no primeiro dia, as pessoas começaram a mexer no celular durante a aula, eu fiquei tipo, véi, eu tô com medo de pegar meu celular e sair de sala. Só que aqui não é assim, tá ligado? O pessoal usa o celular e usa o tradutor, ou usa o celular pra jogar, assistir vídeo, põe fone de ouvido. Sei lá, é uma parada muito estranha e eu acho estranho ainda porque as pessoas meio que não estudam, tá ligado? Elas só olham, ah, tá bom, tô na aula, tchau. E fica mexendo no celular. Então isso é uma parada um pouco estranha. Outra parada estranha também da escola é que as pessoas não usam, elas não usam uniforme. Então você pode ir com a roupa que você quiser pra escola. Isso por um lado é bom porque você tem a liberdade de escolher sua roupa, mas por um lado é ruim porque todo dia você tem que ir com uma roupa diferente, né? Tipo, você não vai ficar indo com a mesma roupa todo dia. Então é um lado bom e um lado ruim. Mas é legal, véi, é legal você usar a roupa que você quiser, dá uma liberdade mesmo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Eu resumi meu primeiro dia de aula em quatro palavras. Não sei se você conseguiu entender muito bem, mas se você quer ver mais vídeos de eu falando sobre minha vida aqui nos Estados Unidos, deixe o like lá embaixo, porque se passar de 200 likes, com certeza vai ter mais vídeos. Também deixe nos comentários, por favor, perguntas, ideias de vídeos, o que vocês querem ver, porque eu leio todos os comentários. Então, muito obrigado, pessoal. Me siga nas redes sociais também pra ter um contato mais direto comigo. Meu Twitter, meu Facebook, e meu Snapchat. Então é isso, pessoal. Um abraço cagaço. Falou! Um abraço cagaço. Um abraço cagaço. Um abraço cagaço. Um abraço cagaço.